E a Polícia Civil apura um esquema de fura-fila na vacinação contra a Covid-19 em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio, no Hospital Estadual Azevedo Lima. Amanhã foi de reunião entre funcionários da Secretaria Estadual de Saúde e da Organização Social Sócrates Guanais, responsável pelo Hospital Estadual Azevedo Lima. Um diretor interino que atua na unidade desde 2014, segue na função até a escolha do novo nome para o cargo, que deve acontecer até sexta-feira. Antes disso, a Secretaria fez uma vistoria no hospital depois da operação da Polícia Civil, que revelou na semana passada um esquema para furar fila na vacinação contra a Covid-19. A reunião foi bem amistosa. Eles estão cooperando com todas as solicitações, tanto da SES quanto dos órgãos de controle, assim como a SES também está cooperando com todas as solicitações que estão sendo submetidas. O antigo diretor da unidade, Rogério Casimiro, e a ex-coordenadora-geral, Adriana Moraes, foram afastados. Adriana é acusada de falsificar documentos para vacinar os filhos de 16 e 20 anos como estudantes de medicina. Eles foram afastados da unidade, não foram demitidos, mas foram afastados até o término da apuração de tudo o que aconteceu. Eles não têm mais acesso ao hospital, não têm acesso a nenhum sistema do hospital. No sábado, a equipe de reportagem da Band teve acesso a uma nova lista de funcionários da área administrativa que também teriam tomado doses. Todos os suspeitos de furarem a fila de vacinação contra a Covid-19 já foram intimados e devem prestar esclarecimentos à Polícia Civil ainda essa semana. Entre eles, o gerente do banco que funciona no Hospital Estadual Azevedo Lima e não está no grupo de risco. Essas pessoas já foram intimadas, elas vão prestar declarações durante essa semana para que tragam as suas versões dos fatos. A situação deles é um pouco diferente da situação dos dois jovens que foram vacinados porque na situação deles não envolve uma falsidade. Eles expressamente declararam que eram gerentes de banco, funcionários dos setores administrativos da organização social, funcionários da administração da OS, Outro inquérito investiga 80 funcionários de uma funerária que teriam tomado doses da vacina contra a Covid-19 em um posto de saúde de Vila Isabel, na zona norte do Rio.